Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, ó Santo Espírito, obrigado por nos teres acompanhado e guiado em toda a paixão do Senhor, fizemos esse maravilhoso caminho com Jesus, caminho de amor, de amor do Pai por nós, até a sepultura, ajudai o Santo Espírito, a acolher e a viver essa Santa Palavra, carregando também as cruzes uns dos outros, vim de Santo Espírito, seja o nosso professor desta hora, Pai de bondade, enviai-nos o vosso Santo Espírito, por Cristo nosso Senhor, amém. Vim de vede a nossa leitura orante da Santa Palavra, nossa Léxio Divina, Léxio Divina significa como Deus está olhando para mim, para você, para nós todos agora, é pela Sua Palavra que Ele nos olha e nos enche da Sua Graça, assim como eu fiz com Maria, Maria é a grande leitura da Palavra de Deus com sua vida inteira, então por isso é o Vim de Vede, nós estamos acolhendo com alegria o finalzinho, agora o último versículo da paixão do Senhor, o versículo 27, 61, separei só o versículo porque ele é bonito, ele prepara o capítulo seguinte da ressurreição, então vamos acolher hoje, nesse finalzinho, agradecendo a Deus tantos frutos espirituais que Ele nos deu, pela leitura da paixão recebemos muitas graças, devemos fazê-la sempre, por isso nossas igrejas têm a via sacra, mesmo que agora a gente tenha um livro e possa ler, mas é bonito ver aqueles ícones dos passos de Jesus, como a gente aqui recordou no Evangelho de Mateus, hoje acolhemos então Mateus 27, 61, nossa tradução é da CNBB, ouçamos a Santa Palavra, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro, vamos ler de novo, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro, amada irmã, amado irmão, agradecemos a presença a presença dessas mulheres, elas acompanharam Jesus um pouco de longe, não era possível estar ali ao redor, era uma cena de execução, era uma execução jurídica, militar, havia muitos soldados, era uma cena horrorosa, truculenta, violenta, sanguinolenta, então as mulheres estavam de longe, não era permitido, então, mas elas estavam ali, estavam olhando para a cruz, nós sabemos disso, no Evangelho de João, ele coloca a mãe aos pés da cruz, aquela que Jesus chama de mulher, essa é a mãe Maria, mas é também a igreja, esse é um lugar teológico, toda a nossa igreja está ao pé da cruz, é ao pé da cruz que nós recolhemos os sacramentos da igreja, os sinais vivos e eficazes da graça divina, a igreja acolhe e passa os seus filhos e filhas, alimenta sem cessar seus filhos e filhas ao pé da cruz, então, aquela mulher que está ao pé da cruz de João é mais do que uma mulher, somos todos nós, inclusive ao lado dela está também o discípulo amado, que é o outro ícone da presença do cristão, somos nós, também aquele discípulo amado, a acolher com a mãe, com a igreja, esses sinais eficazes da graça divina, aqui em Mateus, ao pé da cruz estão os soldados que executam, esperando o desfecho, que o fato de Jesus ser um desfecho, como nós já sabemos, foi um desfecho rápido, Jesus estava muito fragilizado, enfraquecido e ele morreu rapidamente, nem precisou que suas pernas fossem quebradas, apenas para ter uma certeza que ele estava morto, alguém o traspassou com uma lança dos soldados, então, tudo isso sabemos, as mulheres estão observando tudo isso mesmo, a distância, já vimos isso, elas estão presentes no caminho do Calvário, estão presentes observando as três Marias, provavelmente uma quarta Maria, que é a mãe de Jesus, provavelmente está aqui também, sem dúvida, uma mãe não estaria distante desse momento mesmo, sem poder fazer muito, ela está solidária e carrega aquela cruz com seu filho, no Evangelho de Lucas, sabemos que lá, Simeão falou que a alma dela seria traspassada, se o coração de Jesus foi traspassado, o de Maria foi a alma que foi traspassada com aquela, com aquele sofrimento do Senhor, com aquela, com a sua morte violenta ali na cruz, para nós, para quem olhava, para os romanos, para o Sinédrio, é uma execução, para nós é uma entrega, para nós é uma oferta, para nós é o cordeiro imolado, Pascal, o cordeiro definitivo, que uma vez por todas, eliminou nossos pecados e a morte, e se entrega a Deus, cumprindo a vontade do Pai, nos dando o modelo cristão por excelência, que é o modelo da cruz, o modelo da entrega e da oferta de si mesmo. Então, agradecemos a presença das mulheres, presença solidária, como a de Arimateia, elas ainda não podem fazer nada, mas viram tudo, viram ele morrer, viram onde Arimateia o colocou, estão ali à espera, sabemos que elas objetivamente queriam, passado a Páscoa, preparar melhor o corpo de Jesus, para a espera do Messias, ainda não sabe direito que ele é propriamente o Messias, a gente sabe que Jesus falou, aquela mulher que ungiu, aquela Maria que ungiu, Jesus falou que ela está preparando aquela unção lá em Betânia, o seu corpo para a sepultura, já que Jesus não terá tempo de fazer um embalsamamento, aquela perfumação que os judeus faziam, não haverá tempo que ele já estará ressuscitado, quando as mulheres chegarão com aqueles perfumes, para aqueles ritos mais dignos. Deus mesmo preparou o corpo de Adão, com muito cuidado, usando esses perfumes, envolvendo lençóis, com faixas. Então, todo um ritual do cuidado do corpo, já que o corpo é a imagem de Deus, a imagem de Deus é também nosso corpo, ele que modelou esse barro e soprou nele, esse corpo não deve ser desprezado. Então, por isso até hoje nós sepultamos com cuidado os nossos queridos, guardamos um memorial para cada um deles nos cemitérios, no Campo Santo, o cemitério é o Campo Santo, onde está a memória da história, da encarnação viva desses irmãos e irmãs que agora estão ali. Então, Jesus também recebe, receberia todo esse cuidado, mas ressuscitou antes, abrindo definitivamente esses túmulos, não está no túmulo, não estão nos cemitérios, a conclusão da nossa vida é claro que não, não é ali que termina nossa vida, ali é a sementinha colocada, na terra, para gerar a vida eterna que o Cristo garantiu em cada um de nós. Mais uma vez agradecemos as mulheres que viram tudo isso. Provavelmente elas foram fontes importantes do relato da paixão. Os apóstolos tiveram medo de serem presos também e fugiram. Elas permaneceram e depois nos narraram, narrou a igreja, tudo aquilo que se passou. Aqui nós temos vários candidatos, a esse lugar de memória viva e ocular da paixão, já que ela é descrita com tanto detalhe. Temos ali Mateia, que participou, estava ali no final, pode ter sido ele, que narrou para a comunidade tudo aquilo que se deu e também, especialmente as mulheres, essas três mulheres que estão aqui. Três Marias, provavelmente uma quarta, que é Maria, a mãe de Jesus. Provavelmente ela está aqui também nesse grupo de mulheres, talvez um pouco incógnita, até por proteção dela, é a mãe daquele que está lá condenado, não deve apresentar-se assim muito publicamente. Maria também é sempre silenciosa, mas ela está ali presente, de pé, confiante, à espera do que virá e testemunha ocular da entrega do Cordeiro Pascal, da oferta dele, para a salvação do mundo inteiro, para garantir-nos o amor de Deus, e que nada mais nos pode separar do amor de Deus, e isso garantiu-nos a morte e ressurreição do Senhor. Pela presença das mulheres, ontem e hoje, acompanhando tantos calvários, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos rezar. Obrigado, Pai querido, pela presença da Mãe Santíssima, acompanhando o Filho até o final, sendo ela a primeira testemunha da ressurreição, e sacrário, vivo, da presença de Jesus, com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ela lá estava unindo a igreja, e sendo a primeira testemunha da ressurreição. Obrigado por Maria. Obrigado, Pai querido, por Maria Madalena, figura transformada em modelo de esposa, ela que anima os apóstolos ao anúncio da ressurreição, ela que diz a eles, Ele está vivo, Ele apareceu-me, que Maria Madalena, Santa Maria Madalena, nos ajude a todos agora, a nunca nos cansar, de anunciar, Ele está vivo, Ele está vivo em mim, e viver a vida dEle no nosso dia a dia. Obrigado, Pai querido, por todas as outras Marias, desde a Miriam, a Maria de Irmã de Moisés, que anunciou a libertação do Egito, até tantas outras Marias espalhadas pelo mundo inteiro, anunciando a presença do Senhor. Que as mulheres nos ensinem cada vez mais o amor de Deus, e assim façam aproximar o dia final, o momento final, desse hoje do Cristo, quando o veremos de novo glorificado, e poderemos então ver-nos, como somos vistos pelo Pai. Isto vos pedimos, por Cristo o nosso Senhor. Amém.